A afirmação ocorre após os vetos do presidente Jair Bolsonaro, de parte do projeto que obrigava o governo federal a garantir água potável, cestas básicas e materiais de higiene aos indígenas durante a pandemia. Em relação à água potável, o indígena se abastece da água dos rios que estão na sua região, se porventura algum rio daqueles foi contaminado por atividade ilegal, notadamente garimpo com o uso de mercúrio, então se coloca e se leva água para esses grupos. A intenção minha é regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Olá minha gente, mais um episódio da nossa série É o Confesso e desta vez vamos falar do genocídio indígena. Jair Bolsonaro sempre tratou os indígenas como inimigos. Na pandemia, portanto, não se esforçou para protegê-los e foi contra até a obrigação de o governo fornecer água potável a essas populações. Abram aspas. Não vai ter um centímetro demarcado para terras indígenas e quilombolas. Fecha aspas. Essa frase de Jair Bolsonaro durante palestra no Clube Sociedade Hebraica em abril de 2017 era mais do que uma pontual promessa de sua antecipada campanha para presidente. O tom agressivo com que pronunciou esta frase indicava que seu governo, para usar uma linguagem comum aos militares, não trataria os povos originais como aliados, mas inimigos. Uma vez na presidência, Bolsonaro continuou a hostilidade em relação aos indígenas. Não bastava a paralisação da demarcação de terras. Ele queria também a legalização de garimpo nas áreas já concedidas, declaração feita repetidas vezes e que encurajou garimpeiros a avançar sobre o espaço das tribos, como vem ocorrendo agora com os Yanomamis em Roraima. O ataque do atual presidente ocorreu até mesmo na Assembleia das Nações Unidas. Em setembro do ano passado, Bolsonaro culpou os indígenas pelas queimadas nas florestas brasileiras. Uma declaração que, segundo o Conselho Indigenista Missionário, abre aspas, demonstra a má fé, o preconceito e a irresponsabilidade do presidente do Brasil perante outras nações. Não poderia haver, portanto, um momento pior para os indígenas brasileiros enfrentarem uma doença mortal como a Covid-19. Diferentes instituições alertaram para necessidade de uma proteção especial a essas populações diante do novo coronavírus. Ainda em abril de 2020, o Ministério Público Federal do Distrito Federal recomendou que o Ministério da Saúde adotasse uma série de medidas, como a inclusão dos indígenas em grupo prioritário de vacinação contra a gripe, o fornecimento de alimentos e produtos de higiene e a distribuição de insumos laboratoriais, como testes PCR e sorologia e também respiradores. O Congresso Nacional fez a sua parte. Naquele mês, foi apresentado na Câmara, após a articulação das deputadas federais, professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e Joena Wapchana, da Rede de Roraima, projeto de lei criando o plano emergencial para enfrentamento ao coronavírus nos territórios indígenas, prevendo várias das medidas propostas pelo MPF. Porém, quando sancionou o plano, em julho de 2020, Bolsonaro vetou vários trechos, como os que obrigam o governo a fornecer às aldeias a água potável, cestas básicas e materiais de limpeza e de desinfecção, além de garantir a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva para essas comunidades. Ao justificar o veto à água potável, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que os indígenas podiam beber água dos rios. Partidos de oposição recorreram ao STF, que ordenou o governo Bolsonaro a cumprir as medidas previstas no projeto, mas, segundo as principais lideranças indígenas do país, o executivo pouco fez. Dados de dezembro de 2020 apontavam que a mortalidade por Covid-19 entre indígenas era 16% maior que a do restante da população. E em março deste ano, a doença já havia afetado 163 povos e matado mais de mil indígenas, incluindo importantes líderes como Gerson Pataxó e Aritana e Avalapte. A situação levou a articulação dos povos indígenas do Brasil a produzir uma série de filmes denunciando ao mundo o ataque sofrido por essas populações no país. Um dos episódios no qual se pedem medidas contra o avanço dos garimpos, das queimadas, do agronegócio e da Covid-19 sobre terras indígenas, foi denominado genocídio. Neste ano, o governo Bolsonaro reagiu ao clamor dos indígenas. Por meio da Casa Civil, encomendou as servidores federais que reúnam argumentos que ajudem a defender Jair Bolsonaro da acusação de promover genocídio indígena, expressão que compõe o item 15 da lista de crimes do governo durante a pandemia e que deu origem a esta série Real Confesso. Já por meio da FUNAI, processou a AP e B e uma de suas coordenadoras, Sônia Guajara, por ter produzido a série de filmes acusando-as de difamação. Agora, espera-se que na CPI da pandemia fique também esclarecida a responsabilidade penal do presidente da República por esse genocídio que se abateu, infelizmente, sobre os indígenas do Brasil durante esta pandemia. Por hoje era isso. Aguardem os novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí Obrigado.